Em dia de lançamento, vamos falar de um livro 5 estrelas. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de um livro que vai estar hoje à disposição nas livrarias e que é o novo livro da Furlência Bonelli, Caminhos de Paixão, A História de la Diana, volume 1, parte 1. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Porto Editora o facto de me ter enviado o livro antecipadamente. Muito obrigada. Foi fantástico ler este livro. Esta é uma autora que eu já conheço. Eu comecei por ler O Quarto Arcanjo, O Anjo Negro, e depois li O Porto das Trumentas, que não tenho comigo aqui porque empestei a uma amiga. De seguida li a trilogia Cavalo de Fogo, portanto o Paris, estão a ver como é que velhinha esta capa. e depois o Congo e Gaza, que são os três volumes desta trilogia. E finalmente saiu um livro que é apenas um, que é o que dizem os teus olhos. Já saiu há algum tempo, já saiu em 2018, há dois anos. E este ano, hoje, nas livrarias vai estar disponível este A História de la Diana. Este livro é um livro cinco estrelas, é um livro fantástico. A única coisa que eu quero pedir à Porto Editora é que publique rapidamente a parte 2, porque eu fiquei a olhar para o lado e a dizer, então e agora? Como é que eu sei o resto da história, visto que este é o primeiro volume, mas é só a parte 1. E mesmo assim tem 421 páginas. Ora bem, o livro conta a história da Mariana. A Mariana é uma jovem que, no momento em que o livro começa, ela está em Londres, onde foi treinada para ser, aquilo que ela diz recorrentemente ao longo do livro, Uma Máquina de Matar. A Mariana é o seu nome verdadeiro, mas não é o nome que ela usa na organização, na agência, na organização onde ela trabalha, que pertence a uma agência secreta. O nome que ela utiliza nessa organização é La Diana. Portanto, fácil de perceber porque é que o livro se chama A História de La Diana. Ela usa porque Diana era a deusa da caça, se bem se recordam. E o que ela quer fazer na vida é caçar aqueles que transformaram a Mariana em Diana. Isto porque a Mariana era uma jovem bósnia que teve uma infância feliz, foi uma criança acarinhada, foi uma criança amada, protegida, inocente, e que a guerra, portanto, a guerra das Balcãs, acaba por a transformar devido àquilo que ela sofreu, àquilo que a irmã sofreu e àquilo que ela viu à sua volta. E são esses acontecimentos trágicos dessa guerra que levam a que a Mariana se transforme na Diana e deixe de ser uma jovem sensível, afável, para se tornar nesta máquina de matar. O livro passa-se em dois tempos distintos. Passa-se no presente em que ela tenta, de alguma forma, levar aqueles que a transformaram na mulher que ela é hoje, levar a um tribunal europeu e, portanto, fazer justiça, digamos assim, se é que se consegue fazer justiça às atrocidades que ela sofreu, e passa-se, ela fala-o através de um diário onde ela escreve e conta ao leitor aquilo que lhe aconteceu na Bósnia durante a Guerra das Balcãs. E deixem que eu vos diga que eu senti-me muito incomodada, porque as descrições da Florencia são muito reais e aquela guerra foi de uma brutalidade que, quando eu penso aos anos que foi, não foi assim há tantos anos quanto isso, eu não tenho ideia, eu lembro-me de ouvir falar dos acontecimentos, mas não tenho ideia de ter a noção do quão violento foi esta guerra para a população que lá vivia, nomeadamente para os bósnios. E foi uma guerra atroz, foi uma guerra muito violenta, que eu acho que prova que o ser humano acaba por não aprender nada com a história. Este é um livro muito sério, é um livro muito duro, mas é um livro que eu acho que é um livro importante de ser lido, porque é toda a nossa história recente, nomeadamente a história da Europa. Esta personagem é uma personagem que vem da trilogia dos cavalos de fogo. De qualquer forma, para quem não leu Os Cavalos de Fogo, este livro lê-se lindamente, não tem problema absolutamente nenhum, portanto, não há necessidade de conhecer a história da trilogia do Cavalos de Fogo para se poder compreender este livro. O livro não se chama assim no original, chama-se Aqui há Dragones, portanto, Aqui há Dragões, o que tem a ver com a história. Eu acho que o livro original, o título original, é capaz até de ser mais representativo da história do que a história de Diana. Digamos que o título em português acaba por ser mais soft do que o título original, embora para mim faça todo o sentido este título original. Para quem quer um livro sério, um livro muito bem escrito, um livro que nos incomoda, mas que nos faz refletir ao mesmo tempo, este é o livro ideal. Para quem quer uma história levezinha, não se deixe enganar pela capa, que é muito bonita, mas de levezinho este livro não tem rigorosamente nada. É uma belíssima aposta da Porta Editora, é um livro que eu recomendo para quem gosta de histórias reais e para quem gosta de histórias verdadeiras, embora não seja um livro fácil de ser. Ou pelo menos a mim não foi, porque a mim que mudou. Eu comecei a pensar, mas onde é que eu estava? Onde é que eu... O que é que eu estava a fazer naquela altura que não me apercebi que havia tantas pessoas a sofrer de uma maneira tão atroz como aquela que é retratada no livro. De qualquer forma, como eu digo, é uma belíssima aposta da Porta Editora, é um livro que eu recomendo, é um livro para mim cinco estrelas e que a única coisa que eu peço, mais uma vez, é à Porta Editora que rapidamente lance o segundo volume porque eu fiquei... Então e agora? Eu quero saber o resto. Eu quero saber como é que a história acaba. E pronto. Aqui fica a minha opinião sobre Caminhos da Paixão da Florencia Bonelli. O livro sai hoje, já está à disposição nas livrarias. Mas digam-me depois se estão a pensar ler, digam o que acharam depois de lerem e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.